A gente fala agora do primeiro encontro de carros rebaixados que vai acontecer aqui em Três Lagoas, um evento beneficente. Para a gente falar sobre este evento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Valdeir de Almeida Barbosa e o Felipe, eles que são responsáveis aí por este evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Eu quero agradecer vocês, sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho desse evento, vai acontecer quando esse primeiro encontro? Esse evento vai acontecer agora no dia 9, no domingo, a partir das 16 horas. Nós não estipulamos um horário, sim, mas querendo finalizar no máximo até as 21. É um evento beneficente, onde nós estamos pedindo a arrecadação de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho para poder ajudar a entidade carente. O que levou a vocês realizarem esse encontro? Vai acontecer onde? Ele vai acontecer no estacionamento da NOB, aqui no centro, né? E o que levou é que, tipo assim, o carro rebaixado, ele é taxado como um crime ou uma pessoa irresponsável ou algo do tipo. E a gente quer tirar isso da cabeça da população, não onde nós temos o carro rebaixado e ele é o nosso hobby, é o nosso... É o que a gente gosta, né? É o esporte. O esporte, né? Bom, Felipe, aqui em Três Lagos tem muitas pessoas que têm carro rebaixado? Sim, temos três, quatro grupos. São as quatro equipes. Tem umas quatro equipes aqui na cidade, de carro baixo, tem a Loutin, tem a Baixa Tile, tem só Gol e alguns outros aí. E qual que é a média de veículos, assim, vocês contabilizam? Não, não dá para contabilizar. São muitos? São muitos, tem gente que não tem equipe, ele tem um carro rebaixado dele particular e é para isso, ele usa para o dia a dia ou ele tem um carro separado para ele usar, porém ele gosta e ele quer ter. Inclusive, também, até recebi mensagem agora, pessoal de Andradina também, equipe de Andradina vai vir para o evento também, para prestigiar o evento, para ajudar. Média de que? Uns 30 carros, né? Média de uns 30 carros. E lá nesse evento, esses carros vão estar todos em exposição? Como que vai ser o evento em si? O que vai ter lá? Nós vamos fechar aquele estacionamento com as placas de saída e entrada, colocar o carro em exposição, vai ser proibido o som automotivo, para não dar bagunça nem nada. O pessoal quiser levar seu tereré, água, refrigerante, salgado, comida, não importa, não é proibido. Pode levar, porque nós queremos ajuntar as pessoas para poder, dependendo de pessoas que não conseguem se ver durante a semana e se conhecem e as pessoas têm o carro rebaixado, ele une as pessoas para matar a saudade, para conversar, para pôr o papo em dia. E vai ser uma exposição para as pessoas verem mesmo, são vários modelos que tem? Sim, vários modelos. Tem a rosca, a suspensão ar, tem a fixa, tem carro antigo também rebaixado, tem carro novo, do ano rebaixado, bastante. O que leva? Muitas pessoas falam assim, o que leva a pessoa, né? Às vezes está um veículo novinho lá, vai lá, muda o pneu, rebaixa o veículo, às vezes até é uma certa dificuldade para andar no trânsito, porque vai devagarinho, tem que ter todo um cuidado. Por quê? Eu acho que tudo isso é o gosto, é a paixão que a pessoa tem pelo carro em si. O brasileiro é apaixonado por futebol, ele é apaixonado por carro e o carro normalmente original, ele não se destaca no meio da multidão. O brasileiro, ele gosta de se destacar. Um carro rebaixado, com a roda maior ou algo do tipo, sempre a pessoa vai se destacar e vai ter uma visão diferente. Alguns não gostam, vão falar que é feio, outros vão gostar e tem pessoas que são apenas admiradores. Eles não têm o carro rebaixado, mas eles admiram o jeito que fica o carro. E no caso, pode isso? Muito se fala, né? Olha, mas não pode. O Código de Trânsito Brasileiro, ele permite esses carros rebaixados? O Código de Trânsito, ele permite, desde que você vá no Detran, peça a autorização para você rebaixar, você passa no Inmetro, existe uma fiscalização, onde vai fazer todo o procedimento, falando que o carro pode ou não transitar, que o carro está em condições de transitar ou não, e aí sai no documento do carro, que ele está autorizado pelo Detran a rodar até 10 centímetros do chão. Ah, então tem todo um critério para rebaixar o veículo, né? Sim, tem pessoas que rebaixam e não legalizam, porém, deixam o carro esportivo, só não baixa tanto ou algo do tipo. E tem pessoas que, infelizmente, andam fora da lei, porque o Detran, ele tem algumas burocracias um pouco mais difíceis. Mas o que a gente está com o intuito? De colocar a visão para poder ajudar essas pessoas, o Detran abrir o olho, que é mais viável colocar tudo na lei e não ter dor de cabeça do que o pessoal andar fora da lei. E é importante, né? Principalmente vocês que participam desses grupos, está orientando corretamente, até para não marginalizar esse tipo de rebaixamento, enfim. Porque a gente sabe que tem as pessoas que criticam isso, então você estando legalizado, tudo certinho, evita tudo isso. E essas associações, esses grupos acabam favorecendo para isso, né? Exatamente. Há pouco tempo agora o pessoal do grupo, principalmente, estão tudo modificando os carros, deixando tudo certinho para poder legalizar, colocar no documento, para poder andar sem dor de cabeça. Maravilha. Gente, se você gosta, então, de veículo rebaixado, carro rebaixado, olha só, neste domingo, ali no espaço da NOB, onde acontecem as festas, os eventos aí da prefeitura, ao lado ali da antiga estação ferroviária, naquelas mediações da Rosário Congro, vai acontecer esse primeiro encontro de carros rebaixados. As pessoas que quiserem colaborar, contribuir, você pode levar um quilo de alimento não perecível, vocês vão doar para onde esses alimentos? Para Vila Vicentina. Vila Vicentina? Isso. Então, a pessoa que puder levar, gente, um quilo de alimento não perecível, é bacana, vai lá, domingo à tarde, né? Prestigia esses veículos, essas pessoas que gostam desse tipo de veículo, e já, ao mesmo tempo, você colabora também com a Vila Vicentina aqui de Três Lagoas. Obrigada, meninas, e fica à vontade para as considerações finais de vocês. Eu agradeço ao grupo RCN, e mais uma vez, falando que será agora a partir das 16 horas, ali no estacionamento da NOB, e quem puder comparecer, por mais que a pessoa vá a pé, ou algo do tipo, se quiser levar o alimento leve, vai ter a saveiro recebendo o alimento, vamos colocar tudo na carroceria, vamos tirar foto, vai ser feito vídeo da entrega e tudo mais, e esse evento não é só para destacar isso, mas nós estamos fazendo um evento beneficente para poder ajudar a Vila Vicentina.